Galera, tá começando mais um episódio da nossa série Minecraft Gerações. Como vocês sabem, galera, eu sou fanzaço de Naruto e eu tava no Twitter ali olhando as postagens quando eu vi uma pessoa que fez, galera, a cabeça dos Hokages na parede do Minecraft, na montanha do Minecraft. E eu falei, hum, já que a gente tem essa montanha linda aqui porque eu não faço a cabeça, né, o rosto de todos os participantes da série. Então no vídeo de hoje é isso que eu vou fazer, galera. E um pouquinho antes aqui, galera, de começar a gravar, eu tava minerando e eu já peguei bastante pedra. Eu aproveitei, galera, já sei aqui, fiz várias stones, que vai ser isso que eu vou usar pra fazer o rosto dos personagens. Eu deixei dois packs de cobstone pra gente usar pra fazer algum detalhe ou algo do tipo. Eu fiz alguns concretos pra gente fazer a parte do olho ali, tá, certinho. E também peguei essa cobstone pra alguma parte mais escura e a madeira só, sei lá, pra deixar algum detalhe ali. E eu tava pensando, galera, em fazer aqui, assim, ó, nessa parte aqui, o rosto de todo mundo. Então eu já quero começar, galera, indo lá fazer o rosto do pack. Acho que eu vou começar pelo rosto do pack, que é bem simplesinho de fazer. Eu vou fazer, acho que com uma altura de 9 por 8, né, porque eu acho que é um tamanho bom e vai ficar legal. Nossa, quando isso aqui estiver pronto, galera, vai ser muito massa, galera, vai ficar de cara. E eu tô gravando, galera, 11 horas da noite pra quando eles entrarem no servidor, eles olharem e pensarem assim, nossa, quem que fez daqui? Ninguém vai saber quem que fez. Mas vai ser uma obra de arte de guzeira. Isso aqui vai ficar muito lindo. Será que essa altura tá boa, galera? Acho que não, né, vou começar, vou começar aqui assim, galera. 7, 8, 9. Pronto, galera, subimos 9 aqui e agora eu vou fazer o quê? Vou fazer a parte de baixo, né, que seria 8 blocos. 1, 2, 3, 4, 5... Eita, calma aí. 5, 6, 7, 8. Beleza, galera. Tá tudo indo bem por enquanto, eu tô com medo dessas stones, não dá, galera, eu tenho que minerar e ir atrás demais, que provavelmente eu acho que é o que vai acontecer, hein, mas beleza, ó, aqui tá bom, vou deixar a parte de cima aqui sem fazer, porque é o cabelo, né, é o cabelo do bichinho que vai ser ali, ó. Beleza, já começamos bem. O que que eu pensei em fazer aqui, ó, pra não ficar tão, tão feio, galera, ó, vou puxar aqui pra trás aqui, ó, até encostar aqui, beleza. Esse aqui já vai ser o primeiro rosto. Como o cabelo do pack é escuro, galera, eu vou fazer com a cobstone deep slate. O ruim vai ser eu subir lá em cima, devia ter feito uns andame, né, mas não tem bambu por aqui, ó, achei que é o bambu que faz os andame, né. Eu vou ter que quebrar 3 blocos aqui, galera, pra gente fazer o cabelo do pack, ó, beleza, ó, 1, 2, 3, agora a gente vem e faz aqui, ó. O cabelo do pack já tá feito, agora a gente tem que fazer o olho. Ó, galera, agora falta só pôr aqui, ó, a parte branquinha do olho do pack, velho, que vai ficar bonitinho aqui, ó. Ó, deixa eu fazer aqui, beleza, tranquilo. Pronto, galera, eu acho que já tá bom aqui o rosto do pack a gente já fez, hein. Olha, tá até chovendo, deixa eu ver. Ó, esse aqui é o rostinho do pack, galera. Tô quase terminando a do Mike, galera, só que eu não sei muito bem como que eu vou, como que eu faço esse negócio aqui, galera. Porque o Mike, ele tem óculos, né, só que eu fiz só, não ficou tão, tão bom o jeito que tá aqui, galera, ó. Ó, só fiz o olhinho dele ali, os negócios ali, eu tenho que completar aqui, ó. Deixa eu pegar mais, é, o Stone aqui pra gente, só completar aqui, galera. Caramba, eu acho que vou ter que pegar mais bloco, hein. Cadê aqui a que a gente pegou? Deixa eu colocar aqui, beleza. Só pra completar ali mesmo, pra ficar legalzinho aqui, eu vou fazer desse lado aqui também. Pra se alguém olhar de lado, galera, vai achar que ela é inteira, entendeu? Aí, ó, fica aqui na montanha, beleza. Nossa, eu tenho só com bloco, velho. Eu acho que vou ter que pegar mais dessa, hein, pra fazer o resto dos meninos, hein. Nossa Senhora. Aí, deixa eu ver como que tá esse negócio aqui agora. Deixa eu comer aqui e observando essa paisagem incrível. Eu não sei como que eu vou fazer o óculos, galera, mas, ó, a do pé que tá ali, a do Mike que tá ali. Deixa eu ver, se eu olhar lá, de olhar aqui debaixo, tá ficando massa, hein. Agora aqui nesse canto aqui, ó, vou fazer a minha, galera. A minha é bem facinha de fazer, ó, a minha é simplesinha, é de boa. Oito, nove, beleza, galera. Ah, mas eu tô doido, né, que meu cabelo é quanto? Deixa eu ver aqui, que eu nunca sei, galera. Nossa, eu tenho que descer aqui, ó, eu tenho que descer seis aqui, galera. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, beleza. Agora eu subo aqui, ó, o cabelo. Três, quatro, cinco, seis. Vou ter que fazer isso ali do outro lado também, só que esse lado aqui vai ter que ser cinco, galera. Agora a gente só vem e completa tudo aqui pra gente já fazer o nosso cabelo muito, muito rápido. Falta mais uma camada de cabelo minha ainda, beleza. Acho que agora tá certo, galera. Agora tá, tá, tá bonitinho. Aí, beleza. Agora o meu olho aqui, deixa eu ver como que é aqui. Ah, beleza. Agora é só colocar o branquinho aqui, galera, fazer aqui, beleza. Acho que aqui também é a mesma coisa, ó, aqui. Agora eu coloco aqui e aqui eu só preencho. Deixa eu ver se é isso mesmo, se tá meu rostinho bonitinho aqui de guzeira. Se eu não tô doido. Nossa, galera, acho que ali vai... Deu ruim, hein? Eu preciso usar um bloco diferente pra diferenciar aqui meu olho do cabelo ali, ó. Nossa, ferrou, hein? A solução que eu tive, galera, foi usar Coboistone, ó. Falei que ela ia ser útil, ó. Deu certo. Fizemos o nosso rostinho ali, ó. Como vocês podem ver, ó. Tá o nosso rostinho bonitinho. Ó, já tem três, hein, galera. Isso aqui tá ficando legal, hein? Tá ficando massa. Agora eu tenho que fazer a do Nuzi, a do Riri e a do Café. Agora, galera, eu vou fazer a skin do Café. Eu resolvi fazer aqui um pouco... Eita, pega. Tem um monstro aqui? Ah, que susto. Tem que subir aqui perto. Tem algum buraco aqui, hein? Mas, enfim, eu vou fazer a do Café aqui em cima da do PEC. Eu vou fazer, tipo, na mesma alturinha aqui, ó. Cadê? Ó, já tá acabando nossos negócios, galera. Nossa senhora, a gente tá ferrado, hein? A gente tá ferrado. Oito, nove, beleza. Agora que a gente puxa oito. Dois, três. A do Café é tranquilo de fazer, galera. Bora fazer aqui a parte de baixo. Oita! Tá nevando aqui, ó. Dois... Aqui a gente faz o dentinho dele. Cadê o nosso trem aqui, ó? Beleza. Um, dois. Aqui é o dentinho do Café. Vamos subir aqui agora. Tranquilo. Subir mais um. Pronto, galera. Pronto. Tá tomando forma esse negócio aqui, hein? Deixa eu olhar ali de baixo. É, o dentinho dele tá igualzinho. A do Café é muito fácil, galera. Agora a gente só coloca aqui, ó. Esses negócios brancos aqui pra gente fazer o olho. E vou usar essa escura aqui pra gente fazer a bolinha do olho. Prontinho. Eu acho que a skin do Café é assim, se eu não me engano. Deixa eu ver. Deixa eu confirmar. É, é assim mesmo, galera. Ó, fizemos a do Café, hein? A do Café tá feita bonitinha. Eu vou preencher só desse canto aqui, galera. Porque tá acabando a nossa sleep late aqui. Estranho aqui, ó. A deep slate aqui, que é a escurinha. Beleza. Vamos colocar aqui, ó. Como se fosse o cabelo do Café. Acho que tá bom aqui, galera. Tá bom isso daqui. Agora eu vou fazer a skin do Rimaro. Galera, a skin do Rimaro é bem parecida com a minha. Então é de boa de você fazer, ó. Eu vou usar a mesma altura que a gente usou aqui, ó. Deixa eu ver. Deixa eu tirar isso aqui só pra mim conferir. Foi aqui mesmo? Foi. Beleza, ó. Vamos fazer aqui também, bem rápido. Acho que só mais um. O resto dá pra gente fazer o cabelo dele, galera. Então bora puxar aqui. Um, dois, três. Um, dois, três. Quatro, cinco, seis, sete, oito. Beleza. Tá certinho. Agora a gente sobe aqui, ó. Um, dois, três. Acho que três. Tá bom. É isso mesmo, galera. Véi, a skin do Riri é muito parecida com a minha, véi. Muito, muito. Agora a gente vem aqui, ó. Coloca aqui. Coloca aqui. E preenche com a stone. Nossa. Tá acabando o nosso trem aqui, galera. Nossa deep slate, hein. A gente tem que tomar cuidado porque a caverna pra pegar é longe, galera. Lá embaixo do lago. Lá embaixoão. Mas, ó. Eu acho que tá quase pronto, galera. Faltam só alguns detalhes que a gente vai ter que usar. Cobolstone igual usei na minha, que é pra fazer o negocinho que tem ali, ó. Deixa eu colocar aqui. Beleza. Eu acho que esse era o detalhe que faltava. Deixa eu olhar aqui. Acho que é esse mesmo, galera. Tá invertido, mas é isso mesmo. A skin dele é muito igual a minha, velho. O rosto, pelo menos. Aí, ó. É isso, galera. Terminamos a do Riri. Agora a gente tem que preencher aqui, hein. Mas vamos preencher usando pouco bloco aqui porque a gente tá numa situação precária aqui, galera. Pronto aí. Completamos, galera. Nossa, tomara que dê pra fazer a skin do nosei agora, galera. Que essa cobre deep slate aqui dê. Mas, ó. Por enquanto, galera. Eu vou descer lá embaixo pra mostrar pra vocês como que tá ficando. Deixa eu tomar cuidado aqui pra não morrer aqui, né. Porque vai ficando um negócio congelado aqui. Nossa, galera. Ó, a visão aqui tá bonitinha, hein, galera. Ó, se a gente olhar aqui bem bonitinho, ó. O Peck, o Mike, eu, o Café, o Riri. Nossa, a skin do Riri e a minha, galera, bem dizer, é igual, galera. Só muda alguns detalhes aqui do cabelo, né. Porque o resto é igual. Bora voltar lá em cima que falta uma skin ainda, galera, que é a do nosei. E a dele também não é tão complicada. É de boa até. Eu acho que vai dar certinho pra gente usar essas cobre deep slate que a gente tem aqui. Não vai precisar de mais, não. Tamo chegando. Nossa, galera, que horrível subir essa montanha, velho. Se eu não me engano, aqui tem uma passagem que o Mike trouxe as ovelhas em um vídeo muito antigo. Eu acho que é isso, não é? É isso mesmo. Ai, o zumbi vai vir atrás de mim. Ai, meu Deus do céu, por que eu fui atrás do zumbi? Eu vou ter que demolir essa árvore, hein, galera. Mas a gente vai matar o zumbi aqui pra ele não matar eu. Sai daqui, vou te matar a capicareta porque eu não tenho espada. Vai pra lá. Vai pra lá. A gente vai ter feito mais espada, hein, galera. Pronto, matamos. Ó, vou ter que demolir aqui, galera. Demolição. Ai, que susto, velho. Caramba. Eu aqui, galera, matei. Caramba, quase que eu morri, velho. Só tava quebrando a árvore aqui. Eu vou começar a fazer aqui, hein, galera. Só que eu preciso pegar uma altura boa aqui, hein. Eu tenho que ser da mesma reta que as outras aqui dos meninos, ó. Então, deixa eu ver qual bloco que tá. É aqui, ó, nessa reta aqui. Beleza. Vou dar uma limpadinha aqui pra ficar mais bonitinho. Vamos começar por aqui, ó. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2... Eita, tá acabando. Nossa, ainda bem que tem. 3, 4, 5, 6... A skin do Nuzzi, galera, tem a boquinha igual a do cafeinado. Então, ó, quer ver? A gente tem que colocar aqui, ó. 1, 2... Aí quebra aqui, quebra aqui e coloca aqui. Eu vou fazer a boca do Nuzzi, galera, de stone. Porque, tipo, ela não é igual branca do café que tem um sorrisão, né? Ela é meio assim. Então, agora, bora continuar preenchendo aqui. Deixa eu comer aqui. Porque agora a gente vai fazer o olhinho do Nuzzi. Galera, se eu não me engano, o olho dele é assim, ó. É aqui, beleza. Tranquilo. Aí, aqui do lado, seria azul o olho dele, né? Mas eu vou colocar o bloco aqui de Deep Slate, né? E aqui em cima, ó, pra dar um degradezinho, vou colocar esse daqui, ó. Beleza. Acho que a gente já fez o olho dele, né? Acho que é assim o olhinho dele. É meio estranho, mas é assim... Eita, eu fiz errado, galera. Calma aí. Deixa eu pegar aqui. Prontinho. Agora a gente vem aqui, ó. Faz aqui, ó. E coloca aqui em cima. Beleza. Agora tá certo. Deixa eu ver se é isso mesmo. É isso mesmo, galera. Agora a gente preenche aqui, ó. Agora vem o cabelo, pessoal. E eu tô com medo de não dar essas cobblestone que a gente tem aqui, ó. Mas eu acho que vai dar sim. Eu espero que dê tudo pra gente terminar aqui bonitinho. Nossa, a gente vai ter que pegar mais, hein, galera. A gente tá ferrado, véi. Mas acho que vai... Vai dar, vai dar. Tomara que... E não vai dar, não, galera. Não vai dar, não. Deixa eu ver aqui. É, vai faltar, hein. Ferrou, galera. Ferrou, porque a gente tem que fazer aqui, ó. Descer aqui ainda pra fazer o cabelo dele, ó. Ah, galera. Ferrou, hein. Ferrou muito. A gente vai ter que ir lá embaixo buscar... Ai! Buscar mais, galera. Vou dar um cortezinho e eu já volto aqui com tudo bonitinho pra terminar. Peguei 48, que eu já acho que é mais que o suficiente, galera. Sério. Olha como tá bonitinho isso daqui. Não. Você não tá sensacional, ó. A minha ali é do Riri. Nossa, muito, muito massa, galera. Agora a gente só preenche aqui, galera. Porque eu já terminei o cabelo dele ali, ó. Cadê? Beleza. Deixa eu completar aqui bonitinho. Se eu não me engano, essa é a skin dele mesmo, tá certo. Agora a gente vai usar o resto que sobrou aqui, ó. 28, beleza. Aí a gente completa aqui, ó. Tcharam, galera. Terminamos a nossa parede de Hokage, né? Como se a gente fosse Hokage, né? Com os participantes da série. Eu acho que tá bonitinho. Falta alguns detalhes ainda, galera. Que é tipo assim, o Nuz tem tupete. Eu tenho que fazer um tupete ali ainda. O Pack também tem tupete. Cadê? Ali, ó. Tem que fazer o tupetezinho do Pack. O Mike tem o óculos. Eu vou ver uma forma de fazer o óculos dele bonitinho por cima. E aqui tá a minha, galera. Ficou sensacional, velho. Eu gostei muito dessa minha obra de arte aqui. Que certeza que a galera vai ter curtido isso, galera. Não tem como, velho. Porque ficou muito, muito massa. Até subi aqui, galera. Pra mostrar pra vocês. Olha isso daqui como ficou bonitinho, galera. Eu ainda acho que eu vou fazer a boca do Nuz com o bloco escuro ali. Pra ficar mais legal. Mas, ó. Está aqui feita a cabeça de todos os jogadores da série. Como se a gente fosse no Sokages aí de Naruto. Se você não conhece o que é a parede do Sokages no Naruto, né? Eu vou mostrar pra vocês com um print aqui, ó. Tá igual? Tá parecido, né? Enfim, pessoal. Com esta vista maravilhosa ali da cabeça do Sokages. Eu me despeço de vocês. Não se esqueça de deixar o like. Se inscrever no canal. E ativar o sininho pra receber todas as notificações de vídeo novo. E até o próximo vídeo. Falou! E ativar o sininho pra receber todas as notificações de vídeo novo.